Olá pessoal do canal Olho da Rural trazendo mais um vídeo para você ir nessa pedira vou mostrar um pouco para vocês aqui pedira que ela está abandonada já foi há muito tempo que o pessoal que eu trabalho aqui só que ter a bloco cortava essas pedra para retirar bloco grande cortou aí o pessoal furava elas com martelete para ver essas pedra quebrava elas tirava blocos aqui praticamente foi tirada daqui furor rico martelete coloca a pólvora dentro estoura pedra fazer bloco por algum motivo não aproveitou essa para bloco aqui a espécie de morcó é uma espécie de roedor e habita muito esse local de pedra tá as vezes dele aqui no chão aqui tem o resto de pedras onde eles tiravam essas pedras isso é o resto que sobra olha aí o tamanho dessas pedras aí pessoal e olha a quantidade de fezes de morcó que tá aí é uma espécie de roedor gosta muito desse local de de pedra perder e aqui tá uma árvore aqui e aí a comida aí as ponta dela aí e aí os morcó que come as folhas e olha aí e olha aí e olha que pedra grande aí olha onde foi furado ela aí ela estourou fura ela coloca bomba pólvora dentro e ela quebrou aqui ela rachou de fora fora lá também por algum motivo não aproveitou essa pedra para fazer bloco a pedra para fazer bloco e deve ser que ela tem algum teve algum defeito é um copinzeiro aqui e tem muita pedra que ela tá mandando essa pedra aqui e aí e olha o céu nublado aí olha aí e olha aqui é a louca e tropeado pela moral e do noco gostamos desse tipo de local pessoal que a gente tem que tomar muito cuidado também com cobras aqui tem muitas cobras aqui principalmente as caveras e jiboia também ela gosta muito de comer alimentado um lugar apropriado para elas essa pedeira faz muito dos anos que ela foi abandonada e as árvores estão toda crescendo de novo aqui não tinha nada de árvores aqui que só trabalhava aqui esses blocos tirar daqui levar para fora para fazer cozineza de pedra cadeira o lado de utilidade essas árvores aqui foi pessoal que plantou ela depois que parou a pedeira e mais árvores aqui as árvores foi plantada aí o pé de perfil pura e aqui tá uma descida aqui ali a cidade tá aqui novo a cidade tá aqui novo aqui aqui uma aguada aqui ó tem um aqui tem outro aqui ó que dá para vocês perceberem aqui um aqui tá atrás do garranche aqui ó um aqui ó uma aguada tem um polvoado ali outro polvoado aqui um aqui ó um aqui ó um aqui ó um aqui ó Olha aqui, descida aqui. Vou voar da via abaixo, viu? Esse dar tanque novo. Olha, uma pedeira também, chamando aquela pedra lá. Um lugar muito bonito só. Porém, foi muito destruído. Pessoal tirando pedra. As árvores da caatinga já estão caindo as folhas. Também está no período de seca. Já estamos praticamente no período de seca. A longa estiagem. E as árvores da caatinga caem as folhas. É aqui. As árvores todos sem folhas. O processo natural das árvores da caatinga é a perda das folhas. Olha a quantidade de fezes de mocó. Mocó gosto muito desse local. Tem locos debaixo das pedras. A quantidade de locos aí. Olha aí. Tão de rastro de animais aí. Pra não tirar muito de seca de mocó. Aqui tem um pequeno caldeirãozinho aqui no laje. O pessoal fez. Tá seco. O pessoal fez ele pra armazenar água da chuva quando desce o caldeirão. Fiz a parede de concreto. De cima do lajeiro. Aí ela. Chove a água. Armazena aí. As árvores caatinga aí. Sem folhas. Aqui em cima do lajeiro. O pequeno lajeiro aqui. Tem as cabeças de fogo. De frade. De frade. Coroa de frade. Vou mostrar pra vocês. As árvores caatinga aí. Sem folhas. Tá no período de estiagem. Como as árvores caatinga perder suas folhas. Pra economizar água aí nas suas raízes. É um pé de pereiro. Essa cabeça de frade aqui pra roça. Tem essa rocha aqui. Aqui morreu um cabeça de frade aí. Aqui ó. Coroa de frade. É o cabeça de frade aí. Tem outro aqui. Tem um pequeno aí. Aqui tem um cupimzeiro. Casa de cupim aí. As árvores caatinga aí. Pessoal pra essa parede de pedra aí. Vê que ela foi feita de pedra. Fez em cima desse lajeirinho aqui. Armazena muita água aqui. Aqui tem outro. Coroa de frade aqui. Ela tá mandando. Dos espinhos. As árvores caatinga aí. Sem folhas. Olha aqui onde. Nasceu um. Coroa de frade aqui. Na parede aqui. Faz muito tempo que. Foi feitas. A parede aqui. Aqui. As coroas de frade aqui. Faz muito tempo que. Isso aqui tem. Dois. Um só. E aqui. Um. Mais ele. Aqui. Acabou morrendo. Um. Dois aqui. um. 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 e aí é uma estrada aqui e vendo um mato aqui seguindo aqui pedra aí tem muito tempo que essa pedra foi parada e aí é onde cortar as pedra aí e furou as pedra e quebrou elas aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui tem uma árvore que o pessoal quando parou com as atividades aqui acabou plantando uma árvore aqui fazendo um reflorestamento da área tem outro pé ali foi eles que plantaram, vou mostrar para vocês é o que a gente conhece como tamburi, orelha de macaco é uma árvore que cresce bem rápido a terra aqui para vocês perceberem é uma terra praticamente dura tem matéria orgânica cheia de pedras e pronto as árvores acabam crescendo tamburi orelha de macaco não tem vagem nele aqui para mostrar para vocês aí a natureza vai se recuperando também mais pedra aqui aqui tem dois enormes pé de jatobá vou mostrar para vocês aqui mais de pé mais pedra cortada aí olha aí tamanho desses pé de jatobá aí e não pedi jatobá tem outro ali também que ele é maior aqui com a árvore que é difícil de perder as folhas isso é difícil ela perder as folhas perdi o chão com chão de folhas e aí vem verde eu não caia as folhas todas e olha a quantidade e aqui está o fruto do jatobar e a polpa que tem dentro desse fruto ela é comestível o quebrado que eu vou mostrar para vocês essa polpa aqui ela é comestível e tem vitamina e proteína também o jatobar é uma planta medicinal é saboroso e a semente fica aqui dentro dessa polpa a semente fica dentro da polpa a polpa é um pouco amarelada aqui tem mais fruto ali a semente aqui tá coberta com a polpa em rapaz aqui é a semente ela é o tamanho da semente a semente ela é roxa para plantar a semente é bom cortar um pouco a casca da semente para ela germinar e aí coloca ela de molho dentro da água para ela inchar vou passar no chão aqui para tirar um pouco da polpa para vocês verem como é a semente semente ela é dessa cor aqui e aí para plantar ela dá um corte aqui ou passa num piso áspero ela vai tirar essa casca aqui dura para chegar um pouquinho na polpa da semente e aí é só colocar ela de molho ela vai inchar vai rachar toda essa casca aqui aí ela germina uma facilidade é outro fruto aqui para a quantidade de folhas caída no chão e tem outro pede jatobar ali eu acompanhei lá meu irmão o Josimar do canal também aqui nasceu um pede jatobar novo aqui ó o tem um pede jatobar aqui tem um ali sem folhas que ele tá em cima do lajeiro e aí fã de eu mais louco aí ferrou os vídeos aí o vídeo tá aí no canal e a gente vai ouvir nesse lajeiro ali a enorme pede jatobar aí pessoal eu vou ficando por aqui valeu até o próximo vídeo aí você gostou desse vídeo deixe seu like e inscreva no nosso canal valeu forte abraço fui e aí